E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Pessoal, é o seguinte, como é que tá de feriado pra vocês aí, né? No Brasil nós estamos no dia 15 do 11 e tem glitch que continua funcionando, porém a Rockstar pode retirar a qualquer momento, porque é feriado apenas aqui no Brasil. Então eu quero aproveitar, eu vou passar esse vídeo de novo pra vocês que eu já trouxe aqui no canal e ele continua funcionando, é mais uma opção de você fazer duplicação de carros massivamente, fácil, fácil funcionando, aproveite. Então bora fazer um glitch de dinheiro no GTA Online? Bora lá então pessoal! Mas antes de mostrar o método pra vocês, eu quero pedir pra vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva e ative o sininho pra receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Outra coisa, ó, aí no título eu vou deixar, melhor que o glitch solo. Tem algumas pessoas que aparecem assim, você não falou que o glitch é solo? Melhor, ok? Esse glitch não é solo, ele é melhor que o glitch solo, na minha opinião. Então, se ele não é solo, você vai precisar da ajuda de um amigo, eu vou utilizar a minha conta secundária. Se você não tiver ninguém pra te ajudar, entra no nosso Discord, o link do nosso Discord está na descrição desse vídeo. Lá tem sala de troca de carros, Ato 2, Caio Pédico, tem sala chat geral pra você falar com os amigos, pede ajuda lá. Pede ajuda aqui também, nos comentários desse vídeo. Coloca o seu ID, a plataforma que você joga, fechou? E pra fazer esse método, você vai precisar adicionar dois serviços, ou um só, né, na realidade. Mas são dois serviços que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Um pro Xbox e outro para o pessoal do Playstation. Será que é o Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Series X, S e Xbox One. Fechou? Então você vai precisar da ajuda de um amigo. Você vai precisar... O carro que você vai duplicar, ele precisa estar dentro da Penthouse. Então você vai precisar ter uma Penthouse. Deixa eu puxar o celular pra mostrar pra vocês aí. O que você vai precisar? Vamos lá. Puxando o celular, indo na internet, você vai precisar ter uma Penthouse. Esse método funciona da mesma maneira na Arena War, da mesma maneira no Fliperama. Então se você tiver Penthouse, Penthouse. Se tiver Fliperama, Fliperama. Se tiver Arena War, Arena War. Se tiver oficina de tuning, também funciona lá, tá pessoal? Da mesma maneira, igualzinho. A única coisa que você vai fazer de diferente é, no momento que você... Seu amigo aqui vai bugar, você não vai precisar estar bugado. Quando seu amigo estiver bugado, você vai precisar ajudá-lo a fazer um teleporte pra região aonde você tem a sua instalação. Vocês sabem fazer teleporte, né? Espero que sim, né? Eu sempre mostro pra vocês como é que fazem teleporte aqui. Se você não sabe, coloca nos comentários que eu trago as outras opções. Se você quiser também que eu traga o mesmo método nas outras instalações, eu trago pra vocês aqui. Combinado? Melhor, né? Pra gente não confundir as coisas. Vamos lá então. Você vai precisar ter um centro de operações móvel. O centro pode estar cheio ou vazio. O com. E no espaço 3, você vai precisar ter a configuração armazém pessoal de veículo. Porque é ali que você vai colocar o veículo que você vai salvar. Sempre que você for salvar o carro, você vai salvar ele dentro do centro de operações móvel. Você consegue o centro de operações móvel depois que você compra um bunker, ok? Tenha várias motos em qualquer garagem, exceto garagem de motoclube. Porque essas motos, elas serão substituídas pelos veículos duplicados. Você pode usar Sanches, pode utilizar Faggio ou até moto gratuita se você tiver. Eu tenho moto gratuita. Aliás, eu tenho até uma aqui dentro e é essa que eu vou utilizar. Porque ela é gratuita pra mim. Fechou? A moto pode estar em qualquer lugar, exceto garagem de motoclube. E você vai precisar se registrar como presidente de motoclube pra chamar as motos. Dito isso, você vai pegar um veículo qualquer, vai lá fora. Lembrando que é o meu amigo que vai estar bugado, certo? Você precisa deixar acesso a veículos passageiros. Então, você vai aqui em veículos. Acesso passageiros. Para o amigo não entrar, não cair no limbo. Então, ele fica aqui, ó. Passageiros. Fechou? Então, o amigo que vai bugar. Vou dar um corte nesse vídeo e vou mostrar como que o amigo vai fazer pra bugar depois que ele adicionou o serviço. Eu coloquei na descrição desse vídeo pra vocês aí. Depois que o amigo adicionar os serviços, os favoritos, ele vai vir aqui. Aliás, o serviço, né? Serviços, jogar serviços. Serviços, adicionados a favoritos. O serviço vai aparecer aqui em corridas acrobáticas, coffee. Ele precisa entrar uma vez. Recomendo fazer isso. Pra ele subir nas nuvens. Pelo menos uma vez. Ok, vai dar uma falha. Agora ele vai entrar na penthouse dele. Vai até a bolinha ali do acionador. Fica próximo dela e próximo do telefone. Onde aparece essa mensagem aqui pra acessar o telefone. Ok? Coloca a seta pra direita. Agora, você vai ligar para o wallet. Liga pro wallet. Garagem da penthouse. Você vai solicitar um veículo. Quando ele colocar o telefone no gancho. Depois que você solicitar. Um, dois, três, seta pra direita, seta pra direita. Vamos lá. Solicita. Quando colocar o telefone no gancho. Um, dois, três. Seta pra direita, seta pra direita, seta pra direita, seta pra direita. Vamos lá. Vai dar essa bugada. Você vai cair no limbo. E aí você já vai estar bugado. Perfeito. É isso que tem que acontecer. E importante, pessoal. Algumas pessoas podem pensar. Ah, também funciona se você chamar a limusine ao invés de chamar o seu veículo. Não. Pra duplicação de carros, só funciona você chamando o seu veículo da sua garagem. Não é pra chamar a limusine. Combinado? Agora eu vou dar um corte no vídeo de novo. E vou voltar lá pra minha conta principal. Voltando pra minha outra conta. Perfeito. Reparem, pessoal. Pra eu saber se o amigo tá bugado ou não. Ele não pode aparecer no minimapa pra mim. Ok? Eu vou aqui com o presidente motoclube. E vou chamar uma moto pra duas pessoas. Eu tenho o Hack Show Drag. Apareceu aqui. Vou levar a moto pro meu amigo. Ele não aparece pra mim no minimapa. Tá aqui do lado. Vou descer da moto. Meu amigo vai apertar triângulo, que é minha outra conta. E vai subir na moto. Vai ficar no passageiro. Agora, pessoal. Meu amigo tá lá na moto. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a moto que eu vou perder. Me afasto dele um pouquinho. Vou no menu interativo. Presente motoclube. E vou chamar a moto... Que não pode estar na garagem do motoclube. Por coincidência, é a que está dentro da minha penthouse. Veja que a moto não apareceu. Vou até a penthouse. E vou entrar. Na garagem da penthouse. Pessoal, esse método é muito fácil. Mas muito fácil mesmo. Vamos até lá. Pega o carro que você vai duplicar. O carro que você vai deixar, o veículo que você vai deixar pro amigo, Pode ser qualquer veículo pra duas pessoas, no mínimo. Tá bom? Desde que tenha acesso a passageiro. Vou conseguir movimentar o veículo aqui dentro. Isso porque o meu amigo tá bugado. Levo esse veículo até próximo da saída aqui. Onde tem essa luzinha. Ok? Deixo ele aqui. Saio do carro. Agora eu vou pegar um outro veículo e vou travar a porta do motorista. Qualquer veículo. E trava a porta do motorista. Ok? Vamos lá. Pronto. Travou a porta do motorista. O que você vai fazer? Você vai até a porta de saída. Antes da porta de saída, eu gosto de pelo menos uma vez apertar triângulo na frente do carro. Pra ligar o motor. Tá? Motor ligado. Sai. Poxa, você pode ir no menu interativo também. Mas eu prefiro apertar triângulo pra ver se eu tô spawnando lá dentro. Aí eu vou até a porta de saída. Veja que a placa daquele carro ali, ó. Placa zerada. Tá vendo que aqui aparece pra sair? Eu vou apertar triângulo pra spawnar dentro do carro. E X pra sair. Mas juntos. Ao mesmo tempo. Triângulo e X. Spawno dentro do carro. Aparece lá fora. Reparem aqui o que vai acontecer agora. Eu vou pedir pro meu amigo descer da moto. Assim que ele descer da moto. Esse carro vai pegar a placa nova. Vê se eu consigo mostrar pra vocês ali, ó. Ele. Aqui é apenas pra mostrar. O amigo tá ali. Mostrar os dois, tá? Não precisa vir até aqui não. Mas é apenas pra vocês verem. Placa. Amigo vai descer da moto. A moto some. Essa pega a placa nova. A placa da moto gratuita. Você não perdeu aquela que ele estava, ok? Pra salvar. Salva no com. Placa limpa. Certa pra direita. Se tiver um carro dentro do com, tudo bem. O carro que está dentro do com vai parar na vaga do veículo. Da moto que você perdeu. Sabe aquela moto gratuita? Por isso que tem que ser uma moto de qualquer garagem. Se fosse do motoclube não ia dar pra entrar com esse carro aqui dentro. Leva o carro lá fora. Deixa lá pro amigo. Desce do carro antes do amigo entrar, tá pessoal? Sempre faça isso. Amigo aperta triângulo. Entra no veículo. Aí você vai de novo agora chamar uma outra moto. Eu não tenho mais moto, né? Me afasto. E buga novamente lá dentro da sua garagem da Penthouse. Beleza pessoal? Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido o grande abraço pra vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau. Entra no vídeo. Tchau. 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 Obrigado.